Bom dia, tudo certo aí? Não, meio descabelado ainda. Segundo! É, cara, tô aqui preparando meu cafezinho com gostinho de democracia, de reforma agrária e de justiça. Tudo certo aí com vocês? Não, preparados pra semana? Que tá se iniciando hoje! Salve! Hum, cafezinho bom, viu? Cafezinho bom. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Nossa senhora! Já tomou o seu hoje, não? Ó! Bah! Deixa eu dar uma clareada aqui, cara. Bom, a deputada Erika Hilton, do PSOL, tá propondo uma lei pra acabar com a escala de trabalho seis por um, que é aquela escala em que o cidadão trabalha. Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e folga no domingo. Aí o cara pode pensar, uai, o que é que tem? Trabalhar de segunda a sábado, por exemplo? Bom, a grande maioria que nunca trabalhou numa escala dessas, com certeza vai pensar assim, normal. Mas não é. Experimenta fazer essa escala. É, ter essa rotina. Vivenciar essa rotina. Você começa a segunda já exausto da outra semana. Aí vem terça, quarta, quinta. Na sexta você já tá morro. Aí vem o sábado, enquanto você tá indo pro teu trabalho, as pessoas tão saindo pra passear, jogar bola, fazer um churrasco, ir ao cinema. Aí a TV mostra o sistema Imigrantes Anchieta. Você vê aquela fila de carro das pessoas indo à praia. Você pensa, que fodido que eu sou, hein? Você olha pros teus filhos e pensa, eles mereciam mais do que isso. Eu merecia mais do que isso. Ser pobre é foda. Você vê a vida passando enquanto você trabalha. Você não tem tempo pra estudar, de se qualificar. Você não tem mais condições de sonhar. Aquele negócio de você ficar imaginando uma vida melhor, já deu. Você sabe que a tua vida tá resumida nisso aí. E a dos teus filhos também. Isso traz uma baita angústia. E é justamente essa angústia que te traz também a descrença no sistema que a gente vive. E é aí que você se torna presa fácil de quem te leva pra essa situação. Aqueles que falam que você deve empreender. Ou que o trabalho dignifica o homem. Sim, trabalhe. Vá na igreja. Deixe parte do seu salário que você terá o reino de Deus. Enquanto isso, as pessoas te acham bosta. Porque você não tem um puto no bolso. E te acham careta. O pastor te acha otário mesmo. Mas você se acha um cidadão respeitável que ganha 4 mil cruzeiros ou reais por mês. E conseguiu comprar um Corsair 73. Hoje um paro 2006 ou 2016. E o pastor, o político que te leva pra essa situação hoje. Enquanto a Erika Hilton e mais alguns deputados e deputadas estão batalhando pra diminuir a sua jornada de trabalho. Esses caras estão empenhados em garantir que você continue fazendo essa escala desumana. Que você continue trabalhando de segunda a sábado, por exemplo. Ou te convencer a empreender. Sempre na lógica capitalista. Vai trabalhar de motorista de aplicativo. Ou qualquer outro trabalho precarizado. Vai dar certo. Esse é o discurso. Ninguém fala em obrigar através da lei que te dê melhores condições de trabalho. Vocês acham de verdade que o motorista de aplicativo que consegue fazer 3, 4 mil reais de renda por mês. E pra fazer essa renda tem que trabalhar muito mais do que 44 horas semanais, viu? Você acha que se oferecer pra ele um trabalho com registro em carteira, direito a férias, décimo terceiro, fundo de garantia, auxílio de desemprego, participação nos lucros. Vê se ele não pega. Eu tenho visto algumas pessoas do campo progressista falar. Temos que falar com essa camada de trabalhadores e trabalhadoras precarizados. O problema não é falar. É o que falar. Se for pra falar o que o Pablo Marçal, o Malafaia, o Nicolas Ferreira fala, é melhor não falar nada. Parabéns, Érica Hilton. É assim que se fala com os trabalhadores e trabalhadoras desse país. Dando perspectivas, dando causas e caminhos pra que eles lutem. Boa semana!